Meus amigos, o 2XKO, o antigo Project L, o jogo de luta da Riot, é uma das grandes promessas do gênero que vai chegar aí pra gente no futuro e recentemente eles lançaram o trailer apresentando mais um personagem pra gente que vai entrar nesse roster aí quando o jogo chegar e eles aproveitaram o embalo pra poder trazer mais detalhes acerca desse personagem de uma matéria lá do Playstation Blog que eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouquinho, que eu peguei inclusive com os nossos amigos lá do Combo Infinito que fizeram um vídeo mais cedo aí, abraço pros nossos queridos Ariel e Ale então a gente vai conferir todas essas informações e aproveitar pra poder comentar sobre uma oportunidade da gente conseguir jogar o 2XKO bem antes do que pensamos em um teste que vai rolar no mês de agosto sejam todos muito bem-vindos meus amigos, saudações do Caio Nobre e se embora pra mais um videozinho aqui no canal, se vocês curtem os nossos conteúdos, se já tá ligado no esquema deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, acessem ao nosso site que é o mail.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo falando sobre a última atualização da lojinha do Mortal Kombat 1 tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem beleza meus amigos? Então vamos lá primeiro de tudo, a gente vai passar aqui pelo trailer do Brown que eles revelaram um pouco mais cedo aí pra gente eu tô no canal do 2XKO Brasil pra gente poder conferir e depois a gente passa pro site do Playstation Blog e tem uma matéria lá explicando um pouco mais do personagem e falando sobre esse teste que vai acontecer no mês de agosto então sem mais delongas minha gente, vamos lá deixa eu dar um grauzinho aqui no volume, tá tudo certo com a qualidade simbora tamanho da mão do maluco e o tamanho do escudo dele também é incondizente nossa senhora mano, olha o peso das porradas do cara tome vai levar a chifrada nossa, tá muito lindo o gameplay, né cara eu gosto muito desse estilo artístico, caramba mano foi arrastando o cara na terra mesmo olha os bichinhos junto com ele pelos pequeninos rapaz, velho, olha só esse escudão do bicho, tancando é tudo hum, tome tacou os lanchinhos, ah, pros bichinhos pegarem que doideira, viu muito louco, velho caramba meu irmão, muito foda o gameplay desse personagem específico assim como de um modo geral, né de outros que eles já tinham apresentado pra gente tá bem legal, jogo bem fluido ali e parece ser bem gostoso de jogar, cara eu ainda não tive a oportunidade de jogá-lo e tudo espero que aconteça agora nesse mês de agosto com esse teste que eles vão trazer pra gente mas o Brown, pelo que a gente pode perceber é um personagem que tem os ataques um pouco mais lentos vamos dizer assim, né mas ele deve compensar bastante no dano que ele causa no seu oponente entendeu, quando ele acerta algum golpe e tudo mais sem falar nesse aspecto defensivo que ele tem ali que tanca golpe pra caramba também, irmão muito legal o personagem achei bem interessante principalmente o uso desses bichinhos ali, cara dentro da luta, bem legal mesmo e aí, vamos aproveitar o embalo aqui, galera pra gente poder dar uma conferida nessa matéria que eu deixei separada aqui pra vocês, ó do Playstation Blog trazendo mais informações do Brown aqui passadas pelo Sean Rivera que é o diretor do jogo 2XKO na Riot Games e tal ó, a Riot dá uma visão geral do seu mais novo campeão além de informações sobre como participar de um próximo teste de jogo no Playstation 5 então, bora dar uma conferida nessas informações olá a todos, sou Sean Rivera diretor do jogo 2XKO 2XKO é o nosso novo jogo de luta gratuito em equipe com campeões de League of Legends com lançamento previsto para 2025 lute sozinho ou com um amigo em intensas batalhas 2 contra 2 e domine habilidades poderosas assistências e combos para derrotar os inimigos nossa equipe é liderada pelos fundadores da Evo Tom e Tony Cannon aqui na Riot Games o estúdio por trás de League of Legends e Valorant e é composta por desenvolvedores que tem conexões profundas com a comunidade de jogos de luta incluindo ex-jogadores profissionais criadores e organizadores de torneio olha só a baita equipe que os caras tem lá trabalhando nesse negócio, hein? 2XKO está atualmente em desenvolvimento acabamos de revelar um novo campeão e anunciamos o Alpha Lab o primeiro teste de jogo em casa inscreva-se eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado para vocês para ter a chance de jogar a partir de 8 de agosto conheça Brown o coração de Freljord acho que eu falei certo, né? o mais novo personagem jogável de 2XKO é Brown um herói amado abençoado com bíceps poderosos e um coração ainda maior ele se junta à lista previamente anunciada de campeões reimaginados de League of Legends que inclui Ari Yasuo Eko Darius e Ilaoi acho que é assim que fala o nome dela, né? como o combate 2 contra 2 e jogar com seus amigos é o cerne da jogabilidade de 2XKO a equipe estava ansiosa para projetar um campeão que prosperaria como um personagem de suporte as habilidades de proteção de Brown fazem qualquer parceiro de dupla brilhar nos próximos tópicos aqui, pessoal eles estão mostrando algumas artes conceituais para a gente inclusive essa do próprio Brown e aí tem os dizeres fique atrás de mim o design de Brown é centrado em seu escudo enorme que já foi a porta inquebrável para o antigo cofre de tesouro caramba com ele, ele protege os aliados de danos recebidos Brown se destaca em atrapalhar oponentes e bloquear seus ataques abrindo espaço para sua equipe acertar combos devastadores aqui a gente tem algumas cenas in-game inclusive, né desse uso do suporte que eles acabaram de mencionar a defesa é essencial para o design de gameplay de Brown mas ele ainda tem fortes opções ofensivas ele ganha um buff único chamado Unbreakable que é inquebrável, né quando acerta certas habilidades que cobre o escudo de Brown com gelo e faz os movimentos especiais causarem mais dano seu kit também introduz uma mecânica única de congelamento para 2XKO ao ativar a magia do seu escudo Brown pode ganhar armadura extra e parar os oponentes no frio e aí ele tem aqui os Fluffs de Fúria que são aqueles bichinhos que a gente acabou de ver no trailer ali também e tem aqui vários concepts, né desses bichinhos que eles criaram para o jogo muito legais a personalidade calorosa e contagiante de Brown fomentou sua amizade com os Poros criaturas mágicas que vêm da congelada Freljord região natal de Brown e aqui tem o uso dos bichinhos, né acho que isso aqui inclusive é do final da luta que ele derruba o seu oponente ali que o bichinho acerta e tudo os amiguinhos de Brown estão prontos para ajudá-lo no que puderem seja voando pelo ar para impedir a fuga dos inimigos ou se unindo para formar uma enorme bola de pelos que causa muito dano que foi o especial que eles mostraram pra gente ali, né e aí por fim, pessoal aqui eles falam do inscreva-se no 2XKO Alpha Lab que chega agora em agosto para um mergulho mais profundo no kit de Brown e mais informações sobre sua jogabilidade não deixem de conferir sua introdução ao campeão que será lançada amanhã 10 de julho no canal do 2XKO no YouTube para experimentar Brown e 2XKO no PlayStation 5 registre-se para ter a chance de fazer parte do Alpha Lab nosso primeiro teste de jogo em casa a partir de 8 de agosto em regiões selecionadas aqueles que forem selecionados para participar receberão um código de convite para um amigo inscreva-se e obtenha mais detalhes no site do Alpha Lab 2XKO também estará disponível para jogar na EVO 2024 siga os nossos canais oficiais para as últimas notícias e cobertura ao vivo do evento então basicamente, pessoal é isso que nós temos de informação aqui eles detalhando um pouco mais como é que é o funcionamento do gameplay do Brown seja na utilização do seu escudo a sua característica que é suporte e uso também dos bichinhos e tal e esse Alpha Lab que vai começar no dia 8 de agosto e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado então acessem lá faça a sua inscrição e não perca porque é uma oportunidade única de a gente poder jogar esse game antes do seu lançamento que só vai acontecer no ano de 2025 então basicamente é isso meus amigos espero que vocês tenham gostado deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do personagem Brown e como é que está a expectativa de vocês para a chegada do 2XKO eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o video e mais uma vez não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos até mais e fuemos meus amigos adeus adeus